2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão A maioria que não acreditava, estão vendo agora o que vem das palavras 500 anos então, de escravidão, final do Brasil, sem ostentação 500 anos então, de escravidão, final do Brasil, sem ostentação 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão 2021, na escuridão, popopom, listapones 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão A maioria que não acreditava, estão vendo agora o que vem das palavras 500 anos então, de escravidão, final do Brasil, sem ostentação 500 anos então, de escravidão, final do Brasil, sem ostentação O diabo que sobrou, fim dos tempos que chegou, printstownes, MC Splitter, paga os microfones 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão 2021, na continuação, fim dos tempos que chegou, você não tem razão Quem manda tudo pão